Tudo o que quiser Eu tenho que entender Mas vamos estar, não Se tiver porquê Pra gente passar a terra O caçamento é devido Quando o jogo fará Tudo acabou O caçamento é devido Quando o jogo fará O caçamento é devido Quando o jogo fará O caçamento é devido 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL